Acheio, hein? Vamos invadir o metrô. Vamos invadir o trem. Relaxa, relaxa. Ó, invadindo. Invadindo lançando. Invadindo lançando. Invadindo, vem. Vou esfumar. Voltei, voltei. Agora é de cara. Ih, andou. Fudeu. Vou ficar. Você vai ficar... Caramba. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui, ó. Ficadinha. Ficadinha. Ficadinha, é Brasil. Ficadinha, é Brasil. Ficadinha, é Brasil. Ficadinha, é Brasil. Aqui, ó. Quebrou. Quebrou. Uma cadeirinha. Uma cadeirinha. Descemos. Caramba, aqui. Pega o sacão por aqui. Segura. É Brasil, samba. É Brasil, samba. É Brasil, samba.